Receba agora uma palavra de esperança, de ânimo e de muita fé para o seu coração. Leia comigo atentamente esse princípio bíblico que vai aparecer agora na tua tela. Livro de Salmos, capítulo 34, verso 8, que diz Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz aquele que nele se refugia. Há um convite bíblico para mim e para você, que neste dia possamos provar o quanto o Senhor é bom. Deus revela a sua bondade por meio do cuidado, do zelo, do amor, da fidelidade e da misericórdia que tem por mim e por você. Que neste dia possamos aceitar esse convite tão honroso de experimentarmos e comprovarmos a vontade de Deus. Deus é bom em todo o tempo e por ser bom, revela essa bondade para mim e para você. Tenha um dia maravilhoso e uma semana vitoriosa. Até mais!